Tamo com o Mariel aqui ó, motorista de extra pesado aí, ó o tamanho da criança ali ó, pesado que gosta aí Mariel vai falar um pouquinho desse caminhão aí, é um baita de um monstrão Mariel, que caminhão que é isso aí Mariel? Esse é o Pacífico Vamos ali mais um pouquinho lá perto do teu lá? Depois nós voltamos ali Ó, o Mariel tá com esse Volvo aqui, um 520 ali, só pra dar apoio naquele lá, acoplado Liga lá Mariel, aquele caminhão ali, ele é um Pacífico, que você falou? Isso, é Pacífico É, o motor dele é o que? Esse é o motor de acorte, 900 cavalos Ele equivale a 900 cavalos Isso, até 250 mil quilos Ele não é pra velocidade isso ali não, né? Isso ali é só pra força mesmo, torque e força Ele chega a andar quanto, mais ou menos, seis anos com ele aí? 30, 20? Não, 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 é 15, 20 por hora No máximo isso? No máximo isso? Nem tem condição com aquele peso lá, Mariel? Não tem como, é de 20 pra baixo Em média de quantos carimbo vocês fazem quando sai pra dar a saída? 75 ou 85? No máximo por dia? É por dia, mais ou menos Diga uma coisa, é complicada a situação de trabalhar com esse caminhão aí, Mariel? É Complicado, complicado Eu digo trecho, estrada, ponte, essas coisas, é o que é mais complicado Por isso que ela tem aquela manteira de eixo lá pra distribuição de peso Bastante eixo lá Vamos lá dar uma olhadinha lá, Mariel Olha só, galera O tamanho desse monstro aí, ó Olha só Chega ali perto, tá ali, Mariel O negão não é baixo ainda Tem quase uns metros e cento e oitenta, mas vendo O tamanho do pneu, olha só, monstro Muito grande, hein? Tem uma escadaria aqui Aqui atrás, como é que funciona aqui, Mariel? Esses pneus aqui, ó A altura disso aqui, cara Enorme É tudo hidráulico isso aí, Mariel Noventa e três metros Quando vai passar numa ponte, ele é tudo, tem que trabalhar na parte hidráulica dele Ela possui freio em todos os eixos? Todas as rodas Todas as rodas possui freio Esse motor, é o motor de arranque dele? Ah, esse é pra sustentar a suspensão Suspensão e direção Suspensão e direção do eixo É, do equipamento Esses eixos, eles são direcional, mano? Direcional Todos eles? É, essa parte aqui acompanha o cavalo Hum Tudo acompanha E lá tem outro motor nesse aqui, dá pro cara fazer a manobra individual Lá atrás, lá? É, lá atrás Isso é muito grande O teu, o outro caminhão lá, ele vai acoplado na frente desse aí Tem esse aqui e mais um, tá lá no curso Mas a necessidade do tempo todo, os dois tá acoplado ou só em subida? Não, não São três caminhões É direto Ele vai engajar Ele vai engajar Você tem que dar duas marchas na frente desse aí, ele tá te empurrando, né? Que é mais motor, né? Aham Vamos ali no outro lado Olha só É que tá muito barulho aí Tudo com castanhozinha, rapaz, ó Isso é próprio pra isso mesmo, né? Quer dizer que isso aqui dentro, aqui não tem conforto nenhum, olha Só força mesmo Motor equivalente a 900 cavalos, cara É muita força Ele puxa na frente também, não? Só na tração Deixa eu ver o tamanho do cardan aqui, olha só Rapaz, é um monstro mesmo, hein? Eu sempre tive vontade de parar aí, cara Pra ver se os caminhões Eu tava lá indo lá no posto, eu voltei pra cá Tá brigando? Sério? Ah, sim Manda um abraço aí pra comunidade aí de ar de bordo aí É profissional de... De alto gabarito, hein? Você é qualificado, até no último, hein? É, estamos aí Quantos anos de estrada já, velho? Tô com 37 37, né? Tô chegando lá, tô com uns 25 já Então tá bom Um abraço, meu parceiro, tudo de bom